Chega junto Você vai gostar do clima Você vai querer dançar Os manos são gente fina E a dina são de apaixonar Você vai gostar do clima Você vai querer voltar Então bota a mão pra cima Quero ver geral cantar Olê, olê Olê, olê Olê, olê Olê, 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 olá Olê, olê Olê, 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 olá Chega junto que a vibe é forte Quanto mais alegria melhor Vamos nessa que tá dando sorte E a nossa energia ela é muito maior É um lance legal pra caramba Que empurra a galera pra cima É a mistura de pop, rap, rock, confeta, samba e secretina Você vai gostar do clima Você vai querer dançar Os manos são gente fina E a dina são de apaixonar Você vai gostar do clima Você vai querer voltar Então bota a mão pra cima Quero ver geral cantar Olê, olê, olê Olê, 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 olá Que a vibe é geral cantar Não, olê, 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 olá Você vai gostar do clima, você vai querer dançar Os manos são gente fina e as minas são de apaixonar Você vai gostar do clima, você vai querer dançar Só bota a mão pra cima, quero ver geral cantar Olê, olê Olê, olê Olê, 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 olê Olê, olá, quero ver geral cantar Olê, olê Olê, 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 olá Olê, olê Olê, olê Olê, 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 olá Que a gente vai ser capaz Olê, olê Olê, 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 olá Olê, 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 olá Olê, olê Olê, 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 olá Olê, 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 olá